Eu disse aqui no começo do ano que Gilbert Durinho era a maior chance do Brasil conquistar um novo cinturão do UFC em 2021. Isso porque além dele ser o único com o tarot shot garantido, a luta com Kamaru Usman no papel era das mais equilibradas. Vocês viram exatamente o que aconteceu. Não rolou, mas a vida segue e agora temos outra representante com o tarot shot garantido. Falo de Jéssica Andrade, a Batistaca, Dana White confirmou hoje que a brasileira vai enfrentar Valentina Cevichenko no UFC 261, no dia 24 de abril. Curiosamente, a mesma data de aniversário desse bobão que vos fala. E se tomar o cinturão da Bullet, Jéssica entrará para a história de duas maneiras. A primeira delas sendo a primeira brasileira campeã peso mosca no UFC. Nesse caso, considerando todas as 12 categorias masculinas e femininas, seríamos virgens apenas no amaldiçoado peso meio médio. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil é 06 em lutas pelo cinturão até 77 quilos. Ou seja, enterraram uma cabeça de bode ali. E 2, ela viraria apenas o sétimo ou oitavo ser humano a conquistar dois cinturões lineares na história desse evento. Esse número, claro, varia porque até lá o Israel Adesanya pode vencer o polonês Dnie Blachowicz e virar duplo campeão também. Mas ser a campeã peso palha cravando Rose Namarunas no tablado e desbancar Valentina Cevichenko favorita na proporção de 4 pra 1 já confere a Jéssica uma carreira lendária pra dizer o mínimo. O difícil, claro, é bater a campeã que, pra mim, é a mais intocável de todo o UFC. Bota a maior distância entre ela e as principais desafiantes. A categoria, inclusive, é tão terra arrasada pela Valentina que a Jéssica chegou a esse title shot e assumiu a posição número 1 do ranking com uma única vitória, sobre a Caitlyn Shukage. Nem acho exagero dizer que a Valentina no peso mosca é o mais próximo que a gente chega de uma lutadora perfeita. Grande pra categoria, mas ao mesmo tempo rápida e atlética, também não cansa. Tem bagagem imensa, vasta em esportes de combate, mas ao mesmo tempo tem apenas 32 anos e nunca foi nocauteada. Pra quem quiser trocar, saiba que ela é 8 vezes campeã mundial de Muay Thai. E se o chão for a única alternativa, saiba que ela tem mais vitórias por finalizações do que por nocautes no MMA, é faixa preta de judô e só foi quedada uma vez em 6 lutas com 57kg. Eu, sinceramente, não saberia apontar grandes buracos no jogo da Valentina. Até se analisarmos as derrotas pra Amanda Nunes, campeã das duas categorias de cima, não há muito o que explorar. Foram lutas muito apertadas, em que a Amanda também não arranjou muita coisa. Porém, entretanto, todavia, tal coisa como lutador invencível ou perfeito não existe. Todos podem cair. Valentina, John Jones, Fedora e etc. E o ponto desse vídeo é mostrar porque acho que se alguém pode bater a Valentina no curto-médio prazo, esse alguém se chama Jéssica Andrade. Motivo número 1, poder de fogo. A Jéssica, assim como a Valentina, vem da categoria até 61kg. E tem mais nocautes no MMA do que a colega striker. Vejam bem, punch na categoria feminina até 57kg não é commodity, é raridade. E a gente sabe que se a Jéssica encaixar, ela derruba. Ora, é ou não é verdade que na última rodada, Shukajan caiu com uma bomba na linha de cintura. Motivo número 2, a Valentina vem fazendo cada vez mais uso da luta agarrada pra manter o título. Nas últimas 6 lutas, foram 18 quedas aplicadas. E em 11 lutas, como peso palha ou peso mosca no Ultimate, a Jéssica só foi quedada uma vez e pela Tisha Torres. E detalhe, ela devolveu essa queda única com juros e correção monetária. A Tisha acabou sendo derrubada 10 vezes nessa mesma luta. A Jéssica é muito forte, boa na luta agarrada e faixa preta de jiu-jitsu. Pode ser que a Valentina não arranje nada no setor. O duelo com a também brasileira Jennifer Maia ainda deu uma humanizada extra na Valentina. Jennifer era uma zebra na proporção de 10 pra 1 e fez uma luta extremamente equilibrada e competitiva. Inclusive, venceu um round na opinião de todos os jurados. Entendam bem, não tô aqui dizendo que a Valentina não é a favorita. É óbvio que ela é. É maior, uma striker mais polida, dinâmica. Também tá numa fase incrível, confiança lá na lua e bem acostumada a maratonas de 5 rounds. Enquanto a brasileira só fez uma luta dessas. Mas o ponto de partida é acreditar. Numa noite boa e com a estratégia certa, misturando bastante as ações, a Jéssica tem sim as ferramentas pra fazer história. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que a Jéssica tem uma chance relevante contra a Valentina, como eu tô vendo? Ou é uma luta desequilibrada? É pensamento desejoso meu? Comentem livremente. Aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a 6 camisas do 6º round. Agora, no próximo sorteio, considere virar membro do canal, que também participa de todo o nosso conteúdo. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo. E ontem, na última resenha, eu falei sobre o grande plano de Jan Blachowicz, que é, de repente, finalizar Israel Adesanya. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.